Bom dia galera, com você meu cantor Nourinho Perva, vai Nourinho! Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar Centenas de casos de amor, sabe que o meu grande amor Hoje vai se casar, mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar tosas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão É o sucesso papo, vamos cantar demais É show Nourinho, pode ficar outro? Pode filho, vai Ah seu amigo, por favor, venci logo Quero traçar de tudo em minha solidão Eu essa noite aconselho, seu que aconteça Na minha dor eu preciso dar O desprezado pelo amor da minha vida É sucesso! Estou perdido, seja lá que Deus quiser Trago no peito um coração espedaçado Tudo por causa de uma ingrata mulher Quem eu amo não me ama Que será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro E depois ir embora Quem eu amo não me ama Que será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro E depois ir embora Vai Nourinho Peva Até sucesso, cara É show Tamo junto misturado com este grande cantor aqui Nourinho Peva O sucesso do bairro do Cruzeiro e Itabipoca Terra dos Três Grimas É show papai Cuida E um bom dia a todos Bairro do Novo e Céu Mas Nourinho Peva É show papai